Perfeito. Você de casa fica com o Caiu aqui. Boa noite, Rodrigo Vasconcelos. Boa noite, Miriam Felizola. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, pessoal de casa. Mais um quadro, nós dois aqui juntinhos. Caiu aqui. Porque o que cai aqui a gente comenta e a gente fala, né? E hoje vai ser rapidinho, porque nós estamos apertados. Isso mesmo. A separação conturbada de dois astros de Hollywood ainda está dando o que falar, gente. Angelina Jolie e Brad Pitt estão em processo de divórcio. Até hoje eu não me conformo com isso. É. Né? Pra quê, né? Eles estão desde 2016, tá? Nesse impasse. É, nesse impasse. Mas a questão que a gente vai falar hoje é que três dos seus seis filhos abandonaram o sobrenome do pai. Segundo a revista People, Brad Pitt sente muita falta dos filhos, mas desistiu da guarda deles. Em março desse ano, além dessa questão, Brad Pitt também foi acusado de agredir a Angelina. Nossa, quanta coisa, né, Rô? Sim, agredir fisicamente, né? Fisicamente, né? Enfim, quem vê cara não vê coração, né? Já dizia o velho ditado. Lindos, milionários. Né? Quem imagina que Angelina Jolie poderia passar por isso. E lembrando que três são filhos biológicos do casal, né? E os outros três são adotados aí também. E aí teve essa questão de que eu acho que as crianças estão tomando o lado, né? Estão percebendo o que o pai fez. As ações, né? E estão deixando de usar o sobrenome do pai aí por revolta e por apoiar a mãe. Nossa, e ela tão bonita, né? É maravilhosa. Uma diva. Uma diva. Sem contar que os dois têm filmes juntos, né? Também. Olha isso. Não, olha o rosto dessa mulher, gente. Ela é. Nossa, e quanto... Ela é uma das mulheres mais lindas que tem, eu imagino. Sim. E quanto tempo... Parece que o tempo passa, ela fica mais bonita ainda, né? Mais bonita. Olha. Nossa senhora. Perfeita, né? Nossa senhora. Perfeição de mulher. Nossa senhora. Não, e o que que passa na cabeça de um cara? Ah, insegurança, né? Ah, mas ele também é bonitão. Ele é Brad Pitt, pelo amor de Deus, né? Ele é o Brad Pitt, né? É verdade, né? Ele é o Brad Pitt. É verdade. Angelina Jolie, porque seria o casal perfeito, né? É verdade, mas vai saber. Nossa senhora. Vai saber. Nossa, mas ela não precisa... O que que passa na cabeça de um cara desse? Ela não precisa passar por nada disso, não. Pelo amor de Deus. Olha. Será que bateu mesmo? Nossa, eu não consigo imaginar. Não sei. Eu só sei que só com esse olhar dela, ela mataria qualquer um. Mata. Mata qualquer um. Sem agredir. Sem agredir. Olha isso. Nossa senhora. Meu Deus. Ui! Neste sábado, Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, deu uma baita bronca, não é, Rô? Sim, sim, sim. Tomou as redes sociais aí o vídeo. Por quê? O que ele fez? Ele tacou um objeto em cima do palco, né? E aí foi aquele rolo, tudo porque pode pegar no artista, pode machucar, né? Sacanagem, né? Ai, mas o povo também não. E aí tem um vídeo dela dando um fecho no cara. Solta aí o vídeo. Vamos ver. Não, mulher fazendo barra de festa. Olha aí, meu amor de Deus, a festa é tão tranquila. Alô, até o da cachaça, eu vou te falar. Se você tocar mais uma vez, jogar alguma coisa mais pra cima, você vai ser retirada da festa. Tá bom? Toma, levou um fecho ainda da pintura. Faz, faz pra você, véi. Eu vou te mostrar onde é seu lugar. É isso aí, amor. Certíssimo. Eu acho lindo. É isso aí que pega, vê que tá tendo brilho, tem essas coisas falhas, show. Sai daqui, vai fazer graça na sua casa. Não, mas mesmo assim, tem gente que bebe e fica legal. É, verdade, é. Tem gente que bebe, curte a festa e não enche o saco de ninguém. Não, mas aí, quando a gente bebe, você sai pra fora tudo que tem lá dentro. E tem gente que bebe e fica enchendo o saco dos outros. Primeiro, é um risco você tacar uma coisa e acertar o artista. Não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem que lembrar, tudo bem, eles estão lá fazendo uma festa, mas cantar é o trabalho delas. Imagina a gente tá aqui trabalhando, vem um infeliz e tá com alguma coisa aqui em nós. Imagina. Quem tá lá trabalhando. Ah, não. Pelo menos. Não, ela tá lá trabalhando, tudo bem. E outra, né? Pra que ir, né? Não vai. Não vai. Fica em casa. Quer uma confusão? Fica em casa. Joga a garrafa na sua mãe. Aí, sem contar... Não, também não pode. Nossa. Vocês entenderam. Nossa, minha mãe enfia a garrafa de atravessar na minha garganta. Que nem ela fez, muito bem. Na minha garganta. E aí, então, falando que ela tá muito magra também, né? E também, coitada, Mayara aí... Gente, ó, aí ela postou essas fotos nas redes sociais, ela sempre tá mostrando o corpo novo dela aí, que ela conquistou. E aí, o pessoal fala que agora ela tá muito magra, que é isso, que é aquilo. Gente, assim, o corpo é seu? Ah, ela tá feliz. O corpo é seu? Não é, então fica quieto. Não fala do corpo dos outros, entendeu? Deixa, deixa ela. Porque, é assim, é foda. Olha lá, ela deixou claro que tá saudável. Tá saudável? Tá feliz? Não é problema seu. Não é problema seu, entendeu? E outra, é aquela coisa. Se tá gorda, é porque tá gorda. Se emagreceu, é porque emagreceu. Se tá forte, é porque tá tomando bomba. Se é... A gente não tem um minuto de paz nessa internet. Um minuto de paz. De paz. Não é? Vai, solta, solta o seu... É. Cuida da tua vida, sabe? Vai tomar um rumo. Posta tuas fotos, sabe? Posta. Entendeu? Posta que a gente vai falar aqui também. Isso, vai. Emagrece você e posta uma foto magra na frente do espelho. É. Ao invés de ficar criticando os outros. Isso aí. Vamos ficar falando que os outros estão tomando as coisas. Fica forte também e posta uma foto de antes e depois. Né? Vamos olhar pro nosso próprio umbiguinho antes de falar dos outros. No ente do saco do sul. Posta tua foto e fica em paz. Tá bom. Firmão? Bem... Passou. Extrapasei. Passou. Deixa a galera em paz. Coitada da mulher. Tá linda. Tá linda. Tá rica. Tá rica ganhando dinheiro e você aí, pobre do outro lado, mandando esse teu comentário Desse teu celular pré-pago aí que você não tem nem dinheiro pra colocar crédito. Nossa, eu fico revoltado com essas coisas. Gente, dando opinião do corpo alheio. É horrível. Do corpo alheio. Não, e deitado no sofá, fumando e... Né? Eu tenho certeza que tá com o celular apoiado no umbigo, esse infeliz. Rodrigo Pistola, tá aqui novamente. Olha, vamos terminar que a minha pressão já tá subindo e eu não posso. A veia da minha testa já tá inchando. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tá enxada mesmo. Muito bom. Toda semana eu e o Rodrigo, a gente senta ali, dá risada e comenta de tudo que acontece aí, né? No mundo da internet dos famosos. Ai, ai.